olá 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 seja bem vindo ao teu canal Mozes Engenharias e essa é a cadeira de caminhos florestais o nome sou Hamilton Fife e a aula de hoje nada menos nada mais é a densidade ótima de caminhos será que já ouviu falar da densidade ótima de caminhos se nunca ouviu falar da densidade ótima de caminhos coloca teu like no canal que o teu Fife vai te explicar a brincadeira mas coloca teu like coloca teu like muito importante bem primeiro vamos tentar diferenciar a densidade de caminhos e a densidade ótima de caminhos dizer que a densidade de caminhos é o parâmetro que descreve o comprimento acumulado de caminhos florestais por unidades de áreas outra vertente densidade de estradas ou de caminhos é a relação entre o comprimento total de estradas a ser construída e a área total a ser abastecida pela rede enquanto que a densidade ótima de caminhos DOP é a densidade de caminhos cujo custos totais de transporte está a falar de custos de manutenção custos de arraste são os mínimos agora temos as quatro importantes da densidade ótima de caminhos por favor coloca teu like 1. A densidade ótima de estradas tem importância fundamental para caracterizar a intensidade de construção de estradas nesta área indicando a primeira vista a viabilidade da rede que está sendo planeada 2. A densidade ótima de caminhos determina a quantidade de caminhos dentro da floresta evitando-se deste modo que haja excesso de estradas 3. É 3 ou 3? 3. Ah ok a terceira importância a densidade ótima de caminhos determina a distância de caminhos e a sua separação dentro da floresta 4. Ou a quarta importância permite obter distâncias de arraste ideais para determinado equipamento de extração porém uma maior densidade de estradas reduz o custo de extração 5. Por outro lado aumenta o custo de construção de estradas 6. Para uma menor densidade de estradas a distância de extração e os custos de extração serão aumentados enquanto o custo de construção de estradas se reduz 6. A otimização da densidade ótima de estrada é sempre o ponto principal de uma rede florestal estruturada 6. Procura-se instalar uma rede de viária que apresente a menor soma possível nos custos decorrentes da utilização de estradas, custos de construção de estradas florestais e custos de exploração 7. Porém, é de salientar que dizer otimização da rede de viária é o mesmo que dizer otimização da rede de caminhos ou de estrada 7. Por favor, não se esqueça de colocar o teu like e subscreva-se no seu canal e ative o sininho 8. Continuação de bons estudos. Bye! Amil 25 E falamos sobre a importância de caminhos florestais Não, dizer da densidade de caminhos e a própria definição Próxima aula vamos falar sobre cálculos da densidade de caminhos E beleza E aí E aí E aí E aí E aí